O cara deu a meia volta. Tá mirando no carro. Tá mirando no carro. Ô, o cara de picos tá vindo aqui de novo. Já foi. Boa, Castela. Boa. Dá não, mano. O meu agulho só dá 4 milhões. Quem dizia? O de Gwane falou isso? Não, não sei. Falando aí, alguém do grupo. Já foi. Boa, Castela. Peguei o capitão. Seja parceiro do canal se inscrevendo aqui. Depois aperte aqui do lado na engrenagem. Marque aqui pra receber todas as notificações do canal. Dê ok. E seja bem-vindo. Fala assim que você é civil. Se eles te atirar, você vai denunciar. Fala que você não tem nada. Não dá nem tempo. Eu dou o cara aqui. Eles já tiram, já. Relaxa. Eu vou aparecer daqui a pouco de quadro lá. Vamos ver o que eles fazem. Só tô precisando que eu meto a cabeça ali, véi. Só isso. Sim, mano. A gente tá com visão total aqui. Vocês querem que eu meto a cabeça? Eu vou fazer eles me colocarem a cabeça porque eu vou... Não dizer em guerra. Não dizer em guerra. Tomem cuidado. Ó lá. O copio não atira. Só deixa... Eles tá fazendo pra ver se não vai atirar. É. Deve ter visto a gente. Eu vou aparecer lá, mano. Eu vou mandar uma mensagem pra você. Vai lá e abre a cancela. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou mandar uma mensagem pra você. Ele falou isso aí, ó. O ADM já tá ligado. Ele falou isso aí pra falar que os cara podia ser morto ali, entendeu? Ah, mesmo. Abre a cancela, abre a cancela. Eu vou mandar uma mensagem pros policiais falando, ô, mano. Tô sem nada, mas eu vou passar pela fronteira de boa aqui. Tira, porra. Tira, tira, tira. Muito tiro, velho. Mas tem que fazer um tiro, cara, pra tá em guerra? Os caras que tão atirando sozinho lá. Polícia tá com o dedo quente, filho. Sério, louco. Eles tão com vontade de matar, velho. O Scope tá muito doidão, velho. Dá uma cuidadinha da esquerda lá, que se ele aparecer na direita ali, eu consigo pegar. Mas se aparecer na esquerda, eu fico sem visão, tá ligado? Positivo. Tá, fechou a cancela de novo, viado. Rapaz, esses Scope tão com medo, bicho. Eles tão os dois no canto aqui, eles tão com medo. O que é isso? Eu mandei, mandei. Guerra com quem aqui? Olha lá, apareceu um. Nossa, velho. Agora eu te parei. Rebelde tá tentando dominar. Vai lá e abre de novo, vai lá e abre de novo. Calma aí, calma aí, eu tô com medo. Parece que eu acertei em um, mas não matou, hein, velho. Acertei em um ali, hein. Que ele se sacudiu. Mas já volta, já volta. E aí, você não abriu. Abri sim? Abriu não. Acho que eu abri, mano. Tá erguido. Pra mim tá fechado aqui, mas tá de boa. Deve tá bugado aqui. Ele se sacudiu, agora sim, eles vão... Eles já sabem que a gente tá aqui, velho. Que horas são, que horas são? Deixa eu ver. Alguém... Abra o relógio aí, ô Castelo. Eu abro. Ah, não. Deixa eu ver. Então... Cinco da manhã. Cinco da manhã. Ó, tem uma viatura vindo. Não, se amanhece é sete e meia, mano. É viatura, é bombeiro. É SAMU. Toma que você ia SAMU, velho. Que eu acertei um deles. O policial, é melhor esperar que a bala tá com ele. Ô, Castelo. Oi. Eu passei a mira aqui, mano. E vi um cara na nossa frente aí. Um cara na nossa frente? Eu passei o verde. Mas eu... Não, eu não sei se é. Eu passei a mira de raspão e apareceu o nome verde. Pode ter sido o seu também, né? Ele subiu, ele subiu. Nossa, ele me ouviu andando. E foi pra cima. Filho da puta, mano. Ô, a bala tá comendo aí? Tá, mano. Nossa, foda é nascer longe pra caralho. Pô, se bom seria que a gente tivesse um... Um Tempest, cara, blindadão, velho. Só pra zoar e passar ali dentro. Não, mano. Eles metem bala no Tempest. Ele tava bem na direita, né? Que te matou. Ô, o policial sabe que são vocês, mano. É. Ó, sai de perto pra não explotar seus amigos. Dão tretã. Que maraí. Vocês salvaram? Eu não entendi o que o policial falou, mas se ele sabe que são vocês. Me dá a couve aí, hein? Tá, pera um pouquinho, que eu tô... Cuidado, deve ser o helicóptero da polícia, mano. Tô olhando lá em cima. É Adriano que tá ali em cima, velho. Tá na parte de cima. Cuida com o helicóptero, cuida com o helicóptero. O cara deu a meia volta. Tá mirando no carro. Tá mirando no carro. Ô, o cara de pico está vindo aqui de novo. Já foi. Boa, Castela. Boa. Aí sim, garota. Aí sim. Mateu Caes, falta o Adriano. Cara, reserva federal. Tá sendo roubada. Ô, eles vão fazer a reserva, mano. Do nosso lado aqui, caralho. Não tem ninguém fazendo a reserva. Tem alguém que fazer a reserva. Vai ser o seguinte... Eles vão fazer a reserva. Ô, Magnata, vem. Vem, Magnata. Tamo tendo treta aqui na fronteira, velho. Eles vão fazer a reserva e eles vão querer passar por aqui. E nós não vai deixar eles passarem pra fazer a reserva, não. Não, mano. Eles não precisam passar por aqui se eles tiverem no helicóptero. Ô, a gente tá ajudando os caras a fazer a reserva. Jogando tiro com quem, Castela? Não, não sou eu. Não sou eu. É eles lá. É eles lá. Que tão atirando. Vem, Magnata. Só tá faltando você aqui. Eu acho que tem um cara na torre em cima de você, ô. Na minha esquerda? Não, na sua frente. Tá vendo essa torre de comando aí? Mano, eu vou apagar a luz. Sim, tá na minha esquerda. Tá na minha esquerda. Ele tá lá dentro, né? Lá em cima. Vem, Magnata. Tamo precisando de reforço, hein. Olha aí, galera. Cara, quem tá assaltando a reserva? Tirou o teio tenso aqui, ó. A gente cercou esse golpe aqui na fronteira. Agora tá tendo assalto na fronteira. Ou no... Na reserva. Na reserva. É vocês que estão assaltando a reserva? Não. Não, mano. É outra equipe. Ô, helicóptero ali em cima de vocês. Vamos miar eles, então. Vamos miar a reserva deles. Agora... Ô, agora eu só tenho dois helicópteros. Tô vendo um na torre ali agora. Tô vendo um... Que torre, que torre? O LK na torre da... Na minha torre na esquerda. Na minha frente aqui, isso. Só tem dois helicópteros civis, né? Não sei. Tô levando tiro, peraí. Não, não. Tô falando. Só tem dois agora. Ô, tem um cara na torre, mano. Tô ligado, mano. É o Helicá. Uxi. Mano, eu vou... Eu vou... Eu vou taxado aqui. Eu vou fazer um suicídio ali. Vamos lá, mano. Tô chegando. Deve ter uns... Dois quilômetros. Cara, você acredita que eu tô vendo o copy, velho? Cara, agora eu fiquei pensando. Como o Adriano me matou, velho? Se eu não... Ih, caralho! É o Bully, mano. É os caras lá. Aonde que a gente matou? Juro que eu não vi. Eu tava abrindo a coisa lá. Quem que é esse Bully? Eles são de algum clã? Não, mas eles são... Ele tá junto com os caras. Ele sempre tá. Quantos? Não sei. Eu só vi ele. Mas deve ter mais, né? Eu não sei a tia. Tô chegando, cara, já. Nossa, se tivesse um buraco na... Se juntar os dois clãs e dar dinheiro pra todo mundo aí, fácil, velho. Não dá não, mano. O Bully só dá 4 milhões. Quem diz... O Dicone falou isso, mano? Não, não sei falar. Não, aí alguém do grupo... Já foi. Ele, velho. Até 17 minutos. Boa, Castela. Peguei o capitão. Eu vou ter que... Me retirar porque eu tô sozinho, velho. Não tenho... Espera mais 10... Oh, eu tô com corrente vermelha, mano. Tô com corrente vermelha. Tá todo mundo. É que eu tô... Eu tô indo comprar arma e eu tenho que esperar um tempinho pra voltar. Mas eu vou voltar do outro lado. Daí cada um fica cuidando do lado, entendeu? Nossa, eu tô vendo o... O Hunter. Tô vendo o Hunter. Os caras tão atirando no Hunter. Sou eu que tô atirando no Hunter. Beleza. Tô chegando aí. Eu botei meu carro aqui, velho. Matei o capitão. Acabei de matar o capitão também, pessoal. Massa, velho. O Joe Romano me matou. Que bosta. Eles aproveitaram, mano. Eles tavam aproveitando. O Joe Romano, hein? É, eu tava matando o Copy, velho. Que tá dentro do Hunter. Ô, é... Vocês vão desistir de matar a Copy? Não. É, não quer deixar eles matarem os caras pra eles não pegarem a reserva? Olha aí, o Hunter acabou de passar por mim aqui. Mano, deixa eles pegar os caras da reserva. Quem é que tá aqui em Atira? Sou eu, sou eu. Tem dinheiro? Não, mano. Tô indo lá comprar. Vão lá comigo. Comprou o quê? Tô sozinho aqui ainda, galera. Só precisei me recuar um pouco. Já deu 15 minutos. Será pra mim voltar ou ainda não? Dá pra comprar lá, né? Tô com cinco carros batidos, velho. Nossa. Uma grande explosão aqui, ó. Explodiram o Copy da reserva. Opa, eu tô indo embora daqui já. Explodiram. O Copy deslogou. Não vai dar pra pegar o ouro, não. Cadê? Vamos reunir... Mas eles já estão pegando ouro. Vamos reunir a galera aí pra gente tomar o ouro desse jeito. Aí sim, tem aí sim. Tem aí sim. Vamos pegar o ouro dos caras pra gente. Vamos lá pegar o ouro. Vamos lá pegar o ouro. Não, mano. Os caras estão lá dentro atirando em qualquer um que entra, mano. Se os caras saírem aqui no... Se os caras saírem no portão na frente aqui, eu pego. Tá bom. Vai, mano. Opa, parece que eu tô vendo... Parece que eu tô vendo mais um Copy. Não é Copy não. Eu tô vendo um Rebelde. Do lado dele da serrax de gato. Ah, mano. Tá no... Certo do Hill. No Hill. Tem alguém pra me acompanhar aí na... Boa, Castela. Matou o Bulli. Boa. Tem alguém pra me acompanhar aqui junto no Mercado Negro, mano? Matei o Bulli. Cara, eu também tava querendo ir aí, velho. É, mano. A gente vai comprar arma agora. Se quiser esperar um pouco. Eu até queria ir, velho. Possivelmente é ele que tá assaltando com a equipe dele. Nossa, eu tô vendo... Tô vendo o Bilhado da Polícia. Tô vendo o Bilhado da Polícia. Tá rondando aqui. Os caras fortemente armados tão roubando a reserva lá. Se quiser esperar um pouco, a gente vai comprar arma e vai aí, mano. Gente, tô necessitando de um apoio. Ou senão uma fuga aqui, que eu tô sozinho, velho. Hum... 259. Olha, eu... O pessoal... 259. Pessoal... Pessoal, responde aí pra mim pelo... Pô, Samu... Pessoal, fez zica que não pode reviver o Bully, não. Que ele tá em PVP com a gente. O... E o Samu já tá lá, já? Ele tá perguntando a mim se pode reviver ele, ou fez zica. Fala aí pra ele que eu tô com a tecla aqui abaixado. E a outra... Tipo de abrigo, tá ligado? Eu não posso abrir o chat. Quem que é o cara que eles querem reviver? Fez zica. O negócio desse assim. O... O... O Bully. Diga que não pode, não. Nosso brilhado da Polícia tá... Caralho. Reserva? O cara não tem que nem perguntar, velho. Tá vindo pra mim, velho. Ah, isso acabou entrado agora, mano. Tá vindo pra mim, velho. O... O blindado tá rodando aqui, o... O Hunter. Tá rodando aqui, perto de mim, bicho. Tão atirando neles. Tão atirando no scope. Até que eu tinha condições de... De avariar esse Hunter aqui, velho. Mas só que... Eu tô com dois inimigos. Os assaltantes da reserva e a polícia, né? O Hunter sai da fronteira. O Hunter sai da fronteira. Cuidado, o Samu deve ter avisado, mano. Off-road, off-road da polícia indo pro hospital. Off-road da polícia indo pro hospital. Tá vindo, tá vindo, tá vindo aqui. Qual o hospital de salto do... É o Adriano, é o Adriano. Do aeroporto? É. É. Cadê o cara que tava vendendo? Que ia vender. Tô indo. Oh, os pistas da manja que a gente tá aqui. Ah, eu tô aqui no... É, com certeza. Na garagem, vou pegar meu caminhão. Filha da puta do Victor, eu aviso pra eles, mano. É helicóptero? Ah, não. É. Oh, fica olhando a escada aí, velho. Ajuda aqui, mano. Porque eles vão subir em dois indícios, velho. Eu vou... Gente, o escopio tá vindo pra mim, velho. Caralho, tem um monte de cópia aí na... Na reserva, mano. Fica esperto. Eu tô tentando olhar a escada aqui. Gente, vem até mim aqui, velho. Não dá, os cópios secaram a gente aqui na... No hospital, mano. Dá um tiro aí, dá um tiro aí. Eu tô aqui na coisa aqui, velho. A gente deu. Oh, não tô vendo ninguém subir, não, mano. Tá subindo, mano. Tá subindo? Tá, tô ouvindo barulho. Nossa, tá vindo um cópio direto pra mim aqui. Ele tá prendendo o meu carro ali embaixo, filho da mãe. Deixa, deixa, deixa. Tá prendendo a escada aí? Eu tô tentando olhar o máximo que eu consigo, mano. Se eles baterem na grade ali do canto, eu vejo eles subindo. Dá um tiro aí, velho. No hospital aí. Não, desce não, desce não. Dá um tiro no hospital aí. Eu vou te avisar quando... Dá um tiro no hospital aí. Não. Vai chamar a atenção dos cópios. Tem neve aí no mercado. É que nós tá no hospital. Nós já deu tiro. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, 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 subindo. Já matei, matei, matei outro copo. Eu vi, mano. Eu vi, eu vi o... Vai, vai. Vai, atira, atira, atira. Ajuda, ajuda, ajuda. Tem os dois, tem os dois. Tá bom, minha bala, vai. Matei um só. Tem os dois, tem os dois, matei, 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 matei. Ah, me mataram, véi. Matou os dois policiais aqui da... Matei, vambora, vambora, vambora. Vamos vazar. Aí, galera. Oi, esse caço, esse caço. O... Eu consegui matar um policial aí. Foi dois policiais, não foi? Foi, foi dois. Em seguida, ele conseguiu me matar aí. Ô, corrente vermelha em mim, mano. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aí, por aqui. Se é que gostou aí, deixa sua avaliação. Infelizmente, aí, eles vieram de blindado pra cima de mim. Entendeu? Muito obrigado por assistir. Se gostou aí, compartilha pra me ajudar na divulgação. Até o próximo vídeo.